Vê mesmo, que presepada Acabou vovô, acabou! Acabou não, para mim não deixei a cara lá do céu, não deixei nem... Não, olha aqui, olha aqui, um bem pertinho do senhor aqui Oxi, que velho demente, que derrubou no telhado, rapaz, um aqui A mãe está verde, pega com a mão mesmo Olha ali Tem aqui, um aqui, olha É ali no outro, aqui Aqui, vem cá para te mostrar, vem cá É, solta aí, solta aí Aqui, olha, aqui, deixa eu lhe mostrar ali, pega aquele dali Aquele dali, aqui, olha Tá, tá, eu vou tirar Segura aqui, segura aqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí É só dizer onde é Aqui, olha, abaixa a vó aqui Não, aqui, olha, não, aqui, olha, pera aí, aqui, olha Ali, olha, ali, olha Aqui, abaixa, solta essa merda, rapaz, aqui, olha Pronto, aí, olha aqui, olha Ah, tá Está vendo? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Vá, vá Está vendo agora? Estou vendo Pronto, pega isso aí para a gente Vá Aê, o outro caiu em cima do telhado, velho Oxa Ah Ah, moleque Ali tem muito no outro, vici Ah, moleque, vem para cá No outro, avô Agora tem Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Antena, antena Não, mas a antena não tem Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu pegar aqui Olha aí, rapaziada Vem aqui Hein, vovô Vixe Maria, olha Hã? Olha Biu, viu, viu, vici Se Biu vici um casu desse aí, eu vou tomar uma Biu Pera aí, que bonito, vovô Vixe Maria Deixa eu botar aqui para a gente pegar mais Vem mais água na boca, não é, velho? Oxe Oi Ei Vamos pegar ali atrás ou nesse daqui? Eu vou pegar aqui Aqui tem Lá em cima Tu vai aonde? Vou pegar Pega a vara, velho Não precisa não, subir não Aqui, não, 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 não Sai daí, velho Não precisa subir não Vá por mim Não, 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 desça Sai daí, rapaz Sai daí Desça, rapaz Sai daí, rapaz Oxe, deixa a minha vida Tu vai subir no pé Não, 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 não Aí depois cai O culpado sou eu Manete quem? Manete quem? Não, 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 não Tô brincando não, tô brincando não Fale, vovô Fale, vovô Se eu cair é por causa de você Eu vou deixar, vou sair até de perto Porque se cair o estouro é grande, viu Tu não tá mais novinho não, vovô Sai daí Vovô, olha o chapéu na tua cara Vovô, eu te disse para tirar essa merda, rapaz Oxe Véio, é sério, vovô, desce daí, vovô Olha Tem nenhum caju aqui, não Desce daí Olha Olha, não, 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 pega tudo Tu mece no meu chapéu não, eu vi isso de rapariga Tu tá vermelho, desce dessa merda, rapaz Não mece no meu chapéu não Aqui não tem caju não Aqui só tem Tem caju lá em cima Tem pitanga ali em cima Olha a formiga Então, desce, desce, desce Sai daí, mané Sai daí, mané Meu Deus do céu Esse velho acha que é boyzinho Desce daí, vovô Eu subo nisso direto, mané. Tu está feito doido, é por... É por causa da... E outra, o senhor não está mais com idade de estar subindo, não. Olha, olha, olha. Cadê? Olha. As formigas me lançou, velho. Sai, eu estou vendo, vovô. Pelo amor de Deus, velho. Vamos para o outro lado, pegar? Não mexe no meu chapéu, não. Solta aí, solta, sai! 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 Vamos para o outro lado. Desculpe, desculpe. Foi sem querer, caiu. Isso. Vamos pegar do outro lado. Você não toca no meu chapéu, não. O caba velho tentando subir no pé de caju. Bom. Esse daí está bom, não? Está. Olha. Olha, pega na mão, vovô. Hein? Está bom. Está meio verde, não é? Não. Não, mas dá, não dá. Está bom. Cadê, vovô? Eu vou misturar com as pitangas, mané. Cadê as pitangas? O menino virou as pitangas, foi? Mas tem acerola ali, bora? Tem acerola onde? Ali, ali atrás, ali. Pegar acerola, eu vou pegar uma vazia. Pegar acerola. Bora. Bora, bora. Pegar acerola. Não vai subir em pé mais, não, né? Não. A acerola não presta para subir, não. A acerola não presta para subir, não. Essa acerola é boa porque é bem em cima da fossa, né, velho? Não. Aqui quando cai já está... Eita, está carregado. Bota no chapéu, vovô. Olha aí, vovô. Está temperado, né? Olha aí, velho. Está carregado o pé. Eu não sabia não, vovô. Eu já ando com meu chapéu por isso. Porque aqui já... Já não precisa... A vazia já está pronta, sabe? Olha aí, que cada uma bonita, velho. Cuidado, não, não, não. Diga assim, beza te deu. Beza te deu, vovô. Então, pronto. Vai dar uma mão. Oi, filha. Oi. Espera aí que ele já vai. Espera aí que ele já vai. Tem que ser na urgência, na emergência? Ela está chamando ali alguma broca. Vai, é negócio no computador. Vai te mandar lá. Espera aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Vai, desliga aí. Já conversei com ela. Sabe o que era? Hum. Deixa eu dizer a tu. Ela queria namorar, né? Namorar. Namorar, né, vovô. Ah, mas isso aí, diga ela que isso demora. Isso é de quatro em quatro anos. Isso é feito eleição. Ei. Isso é de quatro em quatro anos. Tem um mole por aí, ali, olha. Ali, olha. Ali em cima. Espera aí. Deixa eu ver, vovô, o chapéu. Ah, eu sabia porque esse chapéu era para isso, né, vovô. No sertão você usava para isso, será? Esse chapéu não tem nem vinte anos, mané. Esse chapéu é novo, novo, novo. Cuidado com os espinhos aqui. Que pé é esse, vovô? De que? Isso aqui. Cheio de espinhos. Eu sei lá o nome de espinheira. Espinheira? É. Cuidado aí, cuidado. Sai daí, rapaz. Me soltam, não. Ó, mané, não toque em mim, não. Não toque em mim, não. Sai daí, sai de perto de mim. Sai, por favor. Vai. Nossa velha vai ficar feliz porque tem altas. Né, vovô? Para a gente fazer um suquinho. É. Ó. É que mistura, né, velho? Ah, então, vovô. Olha. Que bom mesmo. Isso aqui é maravilha. Olha. Isso é vitamina C. Chupa um aí, vovô. Entendê-se? Para mostrar ao povo. Hum. Chupa um aí. Cadê? Vá. Hum. Doce, doce. Doce, doce. Doce é boa, vei-se, velho. Doce que é uma beleza. Eu acho que é porque está em cima da fossa, né? É, é por isso que é temperado. Já está temperado. Ih, ô. O senhor pode misturar isso aí com os ovinhos que tem ali, ó. Sabe, vou botar suco. Tu se garante de comer um ovo cru? Agora? Não. Não. Pode não. Eu de primeiro comia, mas o doutor pode vir. Disse que é muito forte. Pegue mesmo, pegue mesmo que a gente vai fazer um suco bom hoje, vovô. Fazendo já. Ué. Tu vai mostrar para os meninos o pé novo de jaca que tem aí? Só que a jaca está verde ainda, né? Está pequenininha. Pequenininha. É porque a jaca é o seguinte. Ela passa doze anos para poder nascer. A jaca, né? A jaca. Doze anos. Depois de doze anos é que ela começa a botar. E essa jaca que tem lá do lado do sítio, lá, se ela tiver velha, tem sete ou oito anos. Ela passa mais quatro ou cinco anos e ela está botando. Mas quando bota, aí passa mais... Aí passa duzentos anos botando. Duzentos? Duzentos anos. Para poder morrer. Depois de duzentos anos é que ela morre. Está certo, vovô. Eu digo a você porque eu já contei tudo isso aí. Tu já contaste duzentos anos? Duzentos anos. Ave Maria. Duzentos anos. Quer dizer, eu não, né? Eu e meu avô e meu bisavô. E vai contando um para o outro, um para o outro, um para o outro. O seu pai está com quantos anos, vovô? Cento e dois. Cento e dois? E ainda é esperto? Se perguntar a ele, ele diz que tem cinquenta. Pergunta para o pai Silva. Você tem quantos anos? Ele diz que tem cinquenta anos. Agora está novo todo. Está carregado mesmo, vovô. Agora cuidado para tu não pisar na lama ali. Novo, novo e bonito. E dando nada de namorado a ele. Pergunta a ele. Eu estou com medo que o senhor caia na fossa, vovô. Cair o que, rapaz? Eu acho que tu está desejando eu cair. E tudo o teu é cair. Tudo o teu é cair. Tu está doido que eu caia. Olha, está carregado, galera. Se eu caísse, dá ribope, né? Aí ia ser um negócio. Ave Maria, eu sou dentro da merda, né? Eu dentro da merda, né? Agora eu fazia de tudo para se agarrar para o contor. Ei. Ei, bora mostrar o pé de manga que está na cena ali. Deixa ele lá. Depois decora. Que velho chato. Olha a lama aí, vovô. Está bom, está bom. Eu quero garrote, está chato que sou uma porra. Olha a lama aí, olha a lama. Não deve ter que ser chato. Você quer um velho chato da porra. Bora, vamos mostrar ali o pé de manga? Depois nós vamos para lá de lá, porque o garrote não está lá, o garrote está... Está não, rapaz. Bora, vovô. Está bom, está bom de acerola? Está bom já. Está bom. Está bom. Tem que deixar um pouquinho para amanhã, né? Vamos pegar a dona Maria. Amanhã está desse mesmo jeito. Amanhã já está tudo assim. É. É. Cadê o pé? O pé de manga? Está lá, do lado, do lado. Está do lado assim. Olha. E o senhor está cagado, é? Por que você anda assim? Todo mundo pergunta aqui. Não, não. Olha o caju aqui, velho. Espera aí, toma. Olha. Eita, bicho bonito. Não é o senhor não, o caju. Bora para a praia. Ainda é amanhã? Amanhã. Todo dia é amanhã. Todo dia tem amanhã. Tudo para amanhã é amanhã. Isso está em uma tara. Isso está em uma tara. Olha a piscina aqui, vovô. É. Olha quem está dentro de casa. É não, vovô. Maricota e os filhotes. Maricota e filhotes. Olha. Aí, velho. Quando a Maria pegar ela, ela bota ela na panela. Ei, vovô. Não, deixa ela aí. 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 Olha, olha, olha. Deixa ela aí, deixa ela aí, vovô. Deixa ela aí, porque tu é doido. Olha os bichinhos dela. Olha aqui. Saiu não. Está tudo aqui com medo do senhor. Passa. Passa, bicho. Ei. Olha. Olha. Saiu? Saiu, saiu. Saiu. Saiu, tem um ali. Saiu, vovô. Vai que bora. Vai. Se não, tua mãe vai para a panela. Talvez demora para a mãe dela. Olha. Ela está magrinha. Está vizinha. Está vizinho. Está magrinha. Tu está dando comida às galinhas? Claro. Olha, vai que bora da... Olha. Vou dizer um negócio a tudo aqui. Vai, vai. O Náutico perdeu de novo, vei. Eu não estou nem aí para o Náutico, para os portos. Eu quero que... Não estou nem aí. Vai que bora. Vai falar de merda. Olha. Espera aí, vovô. Limpando o terreno. Isso é um velho rochedo. Isso é um velho bom. Não é não, painho? É bom. Bom para você arretar o velho. Aí é bom demais. Para você arretar o velho, o velho é bom. É bom. Olha, Luiz Miguel. Vou dizer um negócio a tudo. Tu é o advogado do teu pai. Que era para eu matar teu pai. Epa, rapaz. Que teu pai arreta demais. Não é não? Diga, papai não arreta não. Papai não arreta não. Arreta sim. Arreta não. Teu pai é safado. É nada. É sim. É nada. Eu vou estar nele. Não. Ou sim, senhor. Não. Você vai ver. Não. Não é linda não. Toma, rovô. Se você estiver grande, você vai ver como seu pai é chato. É não, é não. É não, é não. É não? Não. Tá bom. Tá doido para ganhar um biscoito, né? Tá doido para ganhar um biscoito. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Olha, você não arreta.